Oito horas e dezoito minutos, há pessoas que estão em Subcelente com Ilvico. Acaba rapidamente com o pinho de todos os tipos de nariz. Ilvico eficaz em caso de gripes e constipações. Carla, aperta contigo aí. Ai, ai, ai. Ilvico é um medicamento não sujeito de receita médica para indicações e precauções especiais. Leia o filhete informativo e em caso de dúvida, agravamento ou percebe-se em seus sintomas, consulte-se o médico. Confirma-se. Santinho. Subcelente, subcelente, subcelente. Há pessoas que dizem... Subcelente, subcelente, subcelente. A partir da manhã começa a ser o Zé dizer isso. Eu não, eu regusto. Isso eu não consigo. Então, vendas. Eu acho que toda a gente viu aqueles programas de televendas que dão de madrugada. Onde eles tanto vendem colchões que enchem em 30 segundos, aparelhos que fazem dominais espetaculares. Mas o melhor de tudo isto recebe-se pelo correio. É uma revista chamada D-mail. Não sei se conhecem. Sim, sim, conheço. E elegeu um top de coisas que se compram, mas que são duvidosas. Então... Em quinto lugar, uma caneta que tem uma luz e acende quando o telemóvel vai tocar. Não acho que são coisas duvidosas. Elas são é curiosas. São invenções. Segundo eles, é muito útil para quem está numa reunião e não queremos que o telefone toque. Olha lá, está. Pergunto eu. Quando é que isto foi inventado? Antes dos telefones terem luz e vibração, certo? Que a ideia já existe. Será que lhes passou na cabeça que o telefone também pode acender? Eu acho que quem inventou isto nunca tinha visto um telefone na vida. Ai, se fizéssemos uma caneta. Alguém vai lhe dizer, mas olhe que os telefones também têm luz. Ah, raios. Porquê que não me avisaram disso? Tinha aqui uma caneta que acendia quando o telefone ia tocar. Em quarto lugar, um porta-chaves para distraídos. Esta é curiosa. Mas isso é bom para mim, diz lá. Não, esta é curiosa. O que é que é? A segunda revista, este simpático porta-chaves, que é uma frase que fica muito bem, simpático porta-chaves, responde ao som da voz, ou um a subir com uma intensa luz vermelha e faz um bip-bip facilmente audível. Mas tipo, eu digo, chaves... É, é um bocado nessa base. É, corta-chaves. Pip-bip-bip-bip. Ó, chaves. Tipo os polícias, quando há, por exemplo, ainda há dias lhe uma notícia qualquer, um tiro-teio na amadora, havia uma bala perdida. E eles fazem igual também. Bala! À procura dela, bola perdida. Sente que no bairro onde era, não sei se é uma bala perdida. Mas tudo bem. Em terceiro lugar, top de coisas que as pessoas compram mas não servem para nada, eu elejo uma vaquinha em peluches que muge quando o telemóvel toca. Ou lá dá o telemóvel no telefone. Portanto, lá está, outra vez, existem já sons de vacas a mugir para o telemóvel. Portanto, isto é duvidoso. Não vejo qual é a utilidade da vaca. Mas diz aqui que é imaterial macio e com braços reforçados para suster bem o telemóvel. Portanto, o telemóvel, no fundo, a ideia é dar ao telemóvel a sensação de ter sido comprado por uma prostituta. A ideia é essa. Acho que é. É o conforto do Pedro. Por fim, a melhor frase que eu arranjo. Em segundo lugar, uma câmara de vigilância a fingir. Luís, isto já entra aqui na parte do Luís de Matos. Repara nisto. Uma câmara de vigilância a fingir, segundo eles, nada distingue esta câmara de uma verdadeira. porque até tem uma luz vermelha a piscar. Diz que só tem que colocar numa posição credível, que eu acho uma coisa espetacular, para que os intrusos acreditem que a sua propriedade está sob vigilância. Isto é só para assustar. É intimida. Não, não, repara. E diz aqui. Porque eles não sabem que é falsa. E provavelmente não recebem revista. É isso. É isso. Era o que eu ia dizer. Os ladrões não recebem revista em casa. Mas é como aquelas pessoas que têm um placar à porta da propriedade, que dizem, cuidado com o cão. Mas pessoas não têm cão nenhum. Ou têm um cão muito pequeno e o aviso é, não o pises. O cão é tão pequenino e é, cuidado com o cão, não pises nenhum. Mas eu acho que eles avisam nos correios. Ou carteira, atenção, pessoas com cadastro não vais dar isto, que é para eles não saberem que isto é falso. Portanto, segundo eles, a vantagem deste sistema, custa 10 vezes menos que o sistema normal, mas eu queria avisar. Mas também não filma, que é o que faz o sistema normal, não é por nada. Quer filmar. Mas é uma simpática câmera. É uma câmera low cost. É como andarmos com carteira nos dias de hoje. Não é só para fazer efeito. Eu gostava de conhecer alguém que tenha comprado isto, só para lhe dar um gestal. E em primeiro lugar, no meu top de coisas que as pessoas compram, mas que são duvidosas, está um livro caixa forte com um compartimento onde podemos guardar todas as joias e dinheiro. Olha, isso é bom para o subsídio. Quais joias? O estranho aqui é... Porquê que tu pões o dinheiro num... Quer dizer, não é preciso um livro caixa forte, pões num livro normal. Quer dizer, as pessoas não te vão assaltar a casa para roubar livros, não é? Eu nunca vi um assalto a uma livraria, por exemplo. Nunca vi, nem? Nunca ninguém foi a casa... Eu tenho um amigo a assaltar-lhe a casa. Roubaram-lhe tudo menos os livros, não é? Nunca vi ladrões todos contentes. Assim se vê o estado do país, pá, e da cultura. É verdade, pá, não, não. Ninguém quer saber dos livros, pá. Não aconteceu, pá. Acho que era inédito se tu visse dois assaltantes. Um a dizer para o outro... E aí, chavalo, não estás a ver? Assaltei uma casa, meu. Saquei umas obras de Nietzsche, mano. Houve Rivo Saramago, dois Lobantunes, pá. Prusso, Marcel Prusso, sobre... Pá, andava há muitos tempos a carigamar isto sobre a vigente inquietação humana e a tendência do homem para o isolamento enquanto indivíduo inserido numa sociedade urbana. Houve passado que aquilo, meu. Ainda bem que gamei isso. É parvo só. Portanto, ponham-me num livro normal, meus amigos. Tipo a opinião. Está bem. Queria só fazer um aviso. Então? Luís de Matos, de nove... Não é, é mentira. Dei à manhã até nove. Estreia à manhã, 28, no Casino dos Oceanos. Aliás, no Auditório dos Oceanos, Casino Lisboa. Não é Casino de Lisboa. É Lisboa. Casino Lisboa, só por causa das coisas. Este espetáculo já deu a volta ao país, quase, não é? É verdade, já deu a volta ao país. Um sucesso. Já teve aí 30 teatros diferentes, já tem quase 50 representações e já tem 25 mil espectadores e, portanto, nós estamos muito felizes. Então, já fazes aquilo de olhos fechados, não é? Não, sabes porquê? Porque é sempre diferente. Este espetáculo verdadeiramente vive da interação com as pessoas e as pessoas vão ao longo de cada representação, mudando o curso da história, através das suas escolhas, não é? Ai, que giro. Que tem exatamente a ver com a temática e isso faz com que ele também seja sempre diferente para mim próprio e é muito entusiasmante e muito refrescante para mim também e acho que para as pessoas, porque assim nunca me veem sempre simplesmente... Portanto, é o espectador que decide o final da tua história, não é? Escolhe tudo, o espectador escolhe tudo. E quem é que vai andar no vidro desta vez? Eu fui ver a estreia já no Estoril e foi o Luís Represas. E agora? Ah, pronto, agora eu queria-me convidar... Porque eu estou aqui também para vos convidar, não é? Para vos levar lá. Para andar no vidro. Está bem, está. O que é isso de andar no vidro? Tu logo vês. Leva sandálias. Muito bem. Há pessoas que dizem subselente com ilvico. Há pessoas que dizem subselente. Ilvico acaba rapidamente com o pingo de todos os tipos de nariz. Ilvico eficaz em caso de gripes e constipações. Ilvico é o medicamento não sujeito de receita médica. Para indicações e precauções especiais, leia o filhote informativo. Exatamente.